Andavam pensando tão tristes de Jerusalém Naquele tema que sempre nos sustenta na missão da casa de Maús que tem o nome da casa é Jesus que reparte o pão Jesus que não é visto mas é reconhecido quando os irmãos repartem o pão com os irmãos necessitados Toda vez que nós abrimos o nosso coração para a misericórdia Jesus aparece Nós o reconhecemos na partilha da caridade na partilha do pão Então acho que pelo menos alguns estudantes nós precisamos cantar É verdade que nós já cantamos o refrão nas tristes dos professores das preces dos fiéis Mas vamos lembrar aqui como um fruto da nossa contemplação deste nome casa de Maús A nossa população foi um momento semelhante Porque lá na profunda oração foi visto brilhar o rosto de Jesus E aqui no exercício da caridade se vê brilhar o rosto de Jesus No rosto das pessoas que recebem e das pessoas que fazem É uma comunhão na qual aparece A família feminina, a felicidade, o Pai e o Pai e o Pai e o Pai e o Cristo E a nossa vida se transformam numa comunhão perfeita E o Pai 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 Andavam pensando tão tristes de Jerusalém e Maús Os dois seguidores de Cristo logo após o episódio da cruz Mas aqui nomême a civilização de Jesus E a edição das preceses de Jerusalém e Maús E o Pai 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 É tarde e a noite, amém Fica conosco, Senhor, somos Teus servidores também Fica conosco, Senhor, é padre a noite de amém Fica conosco, Senhor, somos Teus servidores também Não sabes, então, por aceito, aquilo que aconteceu Foi feito o Jesus Nazareno Respeitou o que será o exagero Os chefes da morte e da mal Do santo profeta de Deus O justo foi crucificado A esperança do povo morrer Fica conosco, Senhor, é tarde a noite de amém Fica conosco, Senhor, somos Teus servidores também Fica conosco, Senhor, é tarde a noite de amém Fica conosco, Senhor, somos Teus servidores também Três dias enfim se passaram Foi tudo uma doce ilusão Ouçam o santo que é despregar Não encontraram seu corpo mais não Disseram que está vivo Que Cristo sobre a ilusão Estava o seu corpo vazio Mas o resto ninguém sabe Fica conosco, Senhor, é tarde a noite de amém Fica conosco, Senhor, somos Teus servidores também Fica conosco, Senhor, somos Teus servidores também Fica conosco, Senhor, é tarde a noite de amém Fica conosco, Senhor, é tarde a noite de amém Os dois foi tão grande a surpresa Jesus Cristo Senhor ressurgiu Vem cá, vem cá com o nosso Senhor É tarde, é noite e já vem Vem cá com o nosso Senhor Somos teus servidores também Vem cá com o nosso Senhor É tarde, é noite e já vem Vem cá com o nosso Senhor Somos teus servidores também Oremos Nós colgamos, Senhor Deus, o mistério da vossa glória E nos empenhamos em render-nos graças Porque nos concedês ainda na terra participar das coisas do céu Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Foi crucificado A esperança do povo morrer